Aplausos 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 Você tava mais querida me ouvir cantar Por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem o seu novo amor Você tava mais querida me ver passar por aí Pois é, esse sangue é pra você, ó meu amor Esse sangue é pra você, o que me fez sorrir, o que me fez chorar O que me fez sonhar, o que me fez feliz, o que me fez dar Pois é Esse sangue é pra você, ó meu amor Esse sangue é pra você, pra você sorrir Pra você chorar, pra você estranhar Pra você feliz, pra você amar Oh, 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 oh E não há nenhuma hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser, que é cancele Obrigada 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 Obrigada